E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos ao nosso Sunday Paper de número 112 e no Sunday Paper de hoje a gente vai falar, obviamente, do meu assunto preferido, mobilização e reabilitação precoce na UTI. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje essa revisão sistemática e meta-análise, a mais recente que a gente tem aí sobre o tema, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, foi publicada na Critical Care, agora em 2022, e tem um fator de impacto de 7,598, um belo fator de impacto. Contexto, né? Bom, os pacientes sobreviventes da UTI, o primeiro passo é sobreviver à UTI, mas a gente sabe que esses sobreviventes podem carregar muitas complicações relacionadas à sua internação na UTI, como, por exemplo, a fraqueza. Até 65% desses sobreviventes vão sofrer com a fraqueza adquirida na UTI. Isso decorrente da perda de massa muscular, da miopatia e da polineuropatia, e isso pode piorar, né? Aumentar o tempo de desmame desses pacientes, aumentar o tempo de internação, aumentar a mortalidade desses pacientes, tanto na UTI quanto no hospital. Então, surge aí a reabilitação física como uma estratégia, tanto para prevenir, quanto para manejar essas sequelas da doença crítica. E o ideal é que ela comece na UTI. O quanto antes a gente conseguir começar a nossa mobilização e a nossa reabilitação do doente, melhor. É por isso que a gente faz a chamada mobilização e reabilitação precoce. A ideia é que a reabilitação física ajude a reverter o catabolismo muscular, mitigar a miopatia e minimizar os efeitos da imobilidade. E a gente sabe também que existem muitas diferenças na reabilitação entre UTIs. Existem grandes diferenças na reabilitação entre UTIs de países diferentes, mas mesmo dentro de um mesmo país, entre estados diferentes podem haver grandes diferenças, dentro de um mesmo estado em diferentes cidades e, às vezes, dentro de um mesmo hospital em diferentes UTIs. A gente vai encontrar diferenças na reabilitação que é entregue aos pacientes que ali estão internados. Outra diferença que existe nos estudos sobre o tema é o quanto de reabilitação foi realizado no grupo controle. E quando a gente compara estratégias de reabilitação ou compara diferentes exercícios, é importante eu entender o que eu fiz no meu grupo intervenção e o que eu fiz no meu grupo controle, porque fazer nada no grupo controle pode ser uma coisa. Agora, entregar uma reabilitação no grupo controle já pode me produzir um resultado diferente e muitas das revisões sistemáticas que a gente tem, talvez todas, não levaram isso em consideração, tá bom? Por isso que o objetivo dessa revisão sistemática aqui foi investigar o efeito da reabilitação física na UTI nos resultados dos pacientes, assim como o impacto do treinamento específico para tarefas, ou seja, o treino funcional e o perfil de dose resposta, né? Ou seja, maior dose de reabilitação no grupo controle ou menor dose de reabilitação no grupo controle. Qual foi a estratégia PICOT usada aqui, né? Então, população, pacientes críticos adultos, o grupo intervenção, era aquele grupo que recebia algum tipo de reabilitação física. E o que ele considerou como estratégias ou intervenções de reabilitação física? Exercícios passivos ou ativos de amplitude de movimento, exercício resistido, posicionamento, mobilidade funcional e transferências, treino muscular respiratório, estimulação elétrica neuromuscular, prancha ortostática, cicloergometria ou qualquer combinação dessas intervenções anteriores. O grupo controle era o tratamento padrão, né? Naquela instituição. Os desfechos principais estudados aqui, força muscular, funcionalidade, mortalidade, qualidade de vida, tempo de ventilação mecânica e tempo de internação. E os time points aqui de interesse, né? Era o despertar na UTI, a alta da UTI, a alta do hospital e após seis meses da alta. O desenho, então, era uma revisão sistemática com meta-análise, que foi registrada prospectivamente na Prospero. Eles utilizaram o Prisma e o Cochrane Handbook para descrever a revisão sistemática. Para os estudos randomizados controlados, eles usaram o Cochrane Risk of Bias para avaliar o risco de viés. E para os estudos clínicos controlados, eles usaram o Risk of Bias in Non-Randomized Studies of Interventions, para avaliar o risco de viés nos estudos que não eram randomizados. Então, depois de realizar a busca nas plataformas, nas bases de dados, eles encontraram aí mais de 11.600 artigos, que depois de retirados duplicados, eles chegaram aqui em 8.098 artigos no total. Quando avaliados para os critérios de inclusão e exclusão, eles chegaram aí no total de 81 artigos, que foram avaliados o texto completo para ver a real elegibilidade deles para a revisão sistemática. E desses 81, então, 62 foram inclusos na revisão sistemática e 60 foram inclusos na meta-análise. Então, os resultados aqui. 62 artigos inclusos na revisão sistemática no total. 57 deles eram estudos randomizados controlados. 5 deles estudos clínicos controlados. Com mais de 5.352 pacientes, tanto pacientes clínicos quanto cirúrgicos. Pacientes predominantemente de meia-idade. E artigos de 21 países diferentes, trazendo aí, então, uma visão geral ao redor do globo. Inclusive, o Brasil era um dos países com mais artigos incluídos aqui na revisão sistemática. E nesse slide a gente vê uma coisa importante. 62 artigos, sendo que 57 são randomizados controlados. E tem gente que insiste em dizer que não existe muitos artigos, não existe muita evidência sobre a mobilização e a reabilitação precoce. Gente, isso é um absurdo. Isso é um número muito grande de artigos, muito maior do que os artigos que as pessoas usam para embasar aquelas intervenções de fisioterapia respiratória que elas utilizam na UTI, tá bom? Mas assim, muito, muito mais mesmo. Bom, vamos começar a dar uma olhada aí nos resultados dos desfechos estudados. O primeiro deles, tempo de ventilação mecânica. Quando a gente olha aqui, a gente vai olhar para esse número aqui embaixo, o overall. Quando a gente coloca todos os estudos que foram incluídos aqui, o resultado deles é que diminuiu de 0,18 dias no tempo de ventilação mecânica. Só que ele também fez uma análise de subgrupo, ó, tá vendo que tem um grupinho aqui em cima e um grupo aqui embaixo? O que eram esses dois subgrupos? Esse de cima era onde o grupo controle tinha uma alta dose de reabilitação e o que ele considerou como uma alta dose de reabilitação? Eram aqueles grupos controles onde esses pacientes recebiam reabilitação física cinco dias ou mais por semana e o grupo que ele considerou de baixa dose de reabilitação no grupo controle eram aqueles onde o grupo controle recebia reabilitação física menos que cinco dias por semana, tá? Então, imagina que você está estudando uma intervenção X e o seu grupo controle faz pouca reabilitação física. Então, a tendência da sua intervenção que você está estudando ser boa é maior, porque você está comparando para pacientes que estão fazendo pouca coisa. E no grupo que tem alta dose de reabilitação no grupo controle, pode ser que essas terapias se equivalam. Então, a intervenção que eu estou fazendo comparada a uma terapia padrão entregue em alta dose ela é realmente melhor? Então, faz muito sentido essa análise que ele fez aqui de olhar para o grupo controle para saber o quanto de reabilitação esse grupo controle estava fazendo. E aí, olha que interessante. Quando o grupo controle fazia bastante reabilitação física e sem aqui, sem descrever o que era exatamente, não teve diferença no tempo de ventilação mecânica. Mas quando o grupo controle fazia pouca reabilitação física a intervenção conseguiu diminuir o tempo de ventilação mecânica em 1,6 dias. Ou seja, isso aqui mostra claramente para a gente que manter o doente no leito, manter ele em imobilidade é prejudicial ao paciente. E aí, quando você coloca qualquer intervenção que coloque esse paciente em movimento que tira ele da imobilidade você consegue diminuir o tempo de ventilação mecânica. Tempo de internação. Quando a gente olha aqui para o overall todos os artigos inclusos a gente tem uma diminuição de 0,8 dias no tempo de internação na UTI e aqui ele também fez uma análise separando em dois subgrupos. Esse de cima eram exercícios funcionais que ele considerou como levantar a cabeça rolar, sentar, equilibrar ficar em pé, transferir, andar ou seja, exercícios de mudanças posturais ou basicamente aquelas AVDs mais simples que a gente faz no dia a dia e o segundo subgrupo que ele avaliou aqui são as intervenções que ele considerou como não funcional como amplitude de movimento passivo ou ativa estimulação elétrica neuromuscular e cicloergometria. E o que ele viu aqui? Que no subgrupo que utilizava exercícios funcionais tinha uma diminuição de 1,31 dias no tempo de internação na UTI. Então a conclusão aqui é que utilizar intervenções baseadas em exercícios funcionais diminuíam mais o tempo de internação na UTI. E o tempo de internação no hospital? Quando a gente olha para todos os artigos que foram incluídos aqui nesse desfecho diminuía-se o tempo de internação em 1,75 dias com a mobilização e a reabilitação precoce mas quando ele olhava para quem recebia alta dose de reabilitação no grupo controle e baixa dose de reabilitação no grupo controle de novo nos estudos onde o grupo controle recebia pouca reabilitação esse resultado era amplificado e você conseguia diminuir o tempo de internação no hospital em 2,45 dias. Ou seja, de novo, deixar o seu doente no leito é prejudicial para ele e quando você coloca uma intervenção que aumenta o nível de mobilidade desse doente diminui o tempo que ele permanece na cama você consegue diminuir o tempo de internação no hospital. E para o desfecho funcionalidade ele viu aqui na alta da UTI e aqui tinha uma tendência a uma melhor funcionalidade para o grupo que recebia mobilização e reabilitação precoce. Na alta hospitalar você tinha uma melhor funcionalidade aqui mais 0,22 pontos de funcionalidade e após 6 meses de alta da UTI não tinha diferença para quem recebeu mobilização e reabilitação precoce. então conclusão aqui da revisão sistemática e meta-análise a reabilitação física quando iniciada lá na UTI melhora a funcionalidade da alta hospitalar reduz o tempo de internação tanto na UTI quanto no hospital porém não parece afetar o tempo de ventilação mecânica força muscular qualidade de vida e mortalidade lembrando que aqui ele fez as considerações quanto a dose de mobilização e reabilitação recebida pelo grupo controle e também ao tipo de exercício que foi feito então isso é muito importante que a gente descreva isso nos estudos que quando a gente lê os estudos a gente se atente ao quanto de reabilitação é feita e como é feita essa reabilitação para que a gente possa comparar com a nossa prática e lá na beira do leito a gente já tem alguns sinalizadores ou seja quanto mais dias na semana quanto mais vezes por semana o paciente receber a reabilitação numa dose maior mais adequada melhor e parece que exercícios funcionais tem um melhor desfecho apesar de aqui a gente tem que fazer um parênteses que estudos que utilizam estimulação elétrica neuromuscular a nossa eletroestimulação são hoje os que mostram melhores resultados na terapia intensiva o detalhe é saber quando que está sendo iniciada essa estimulação elétrica neuromuscular como ela está sendo feita e por quanto tempo ela está sendo feita porque as revisões temáticas e meta-análise de estimulação elétrica neuromuscular tem resultados muito, muito bons tá certo? então não deixa de dar aquele joinha antes de sair desse vídeo clica aqui na setinha embaixo do vídeo para compartilhar lá naquele seu grupo de whatsapp com a sua galera comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida quer fazer algum comentário quer propor alguma coisa se você quiser me contar o que vocês estão achando desse formato novo eu vou ficar muito feliz também a gente está no terceiro vídeo nesse formato novo então me conte aí o que vocês estão achando e não esquece de se inscrever no canal e chamar seus amigos para se inscrever aí também tá bom? então vejo vocês no próximo vídeo até lá